Servidor Solo 3X acabou de ser aberto, então assiste esse vídeo até o final pra você entrar no servidor Platinum. Hoje nós vamos ver como que esse drone funciona, né galera? Eu tô aqui no servidor mod, tá galera? No servidor modificado. Já construí aqui o meu drone, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. O que você precisa, quais são as peças que você precisa pra fabricar ele, tá tropa? Isso tem que construir, quando você compra ele, galera, você ganha essas duas coisas, tá? Que é o receptor do drone, que é uma caixa onde o drone vai cair, tá galera? E aqui fica o drone, tá? Você precisa lá de 50 steel, né? Algumas molas, cano e também aquelas duas baterias, né galera? Aquelas baterias que você joga fora quando você tá farmando rua, né? Eu, por exemplo, sempre jogava fora quando tava farmando rua, né tropa? E agora eu vou começar a guardar, né bem? Porque eu já tenho o meu drone. Ó, aqui aparece a caixa no blueprint, tá? Do personagem. Sempre quando você olhar na minha conta, eu já vou ter isso daqui também, tá galera? Cadê? Eu quero saber do drone, né? Se ele aparece também na conta. Vai pessoal ver o que você tem, né galera? Ó, aqui no meio dos veículos não tá. Aqui, ó, achei. Boa, vai aparecer aqui também, né? No blueprint também do seu personagem, né galera? Quando dá sua conta, quando alguém olhar sua conta. Colocar ele no chão aqui então, né? Nossa, mas é pequenininho. Caraca, tropa, olha o tamanzinho disso. Deixa eu tirar essa mira e colocar uma menor. Ah, tá, é porque ele tá recolhido aqui, né galera? As hélices dele tá recolhidas. Tá, vamos ver como é que funciona agora. Operação. Ah, tá, ali ó. Tem um lugar pra você colocar as coordenadas. Vou inventar uma coordenada qualquer aqui. Não faço ideia de onde vai dar isso. Colocar aqui 25, 34. Beleza. Confirmar. Tá, agora vamos ver no mapa. Ah, deu aqui pertinho, galera. Tá, mas você também, tropa, pra quem não sabe... Ó lá, vai aparecer o lugar certinho onde ele vai, galera. E você olhar no mapa, vai aparecer igual no ranch lá, né tropa? Aquele drone, ó. Você clica em qualquer lugar do mapa, vai aparecer embaixo ali as coordenadas, tá vendo? Ó lá, aqui 32, 83. Aqui 31, 33. Então, você clica no mapa, vai aparecer coordenadas. Você chega lá e coloca. Essas camas que tá embaixo aqui, o saco de dormir, também dá pra você colocar como se fosse uma coordenada, tá? Ou você coloca a coordenada, ou você coloca o saco de dormir, né? Que é a cama, né, Pratinovski. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou me matar aqui. Vou nascer um local aleatório do mapa. Ó, aqui tem o armazém dele, né? Lá na loja tem também as caixas de armazém pra você aumentar o armazenamento dele, tá tropa? Pra você colocar mais itens, tá? Pra mim, no caso aqui, como eu jogo solo, então eu não vou precisar de comprar outra caixa pra poder aumentar, porque eu só vou usar isso aqui, né galera? Eu não vou precisar mais do que isso, né? Isso aqui tá bom demais. É a metade de uma bag, né? De uma mochila. Ó, não dá pra... Pelo que eu tô vendo aqui, não dá pra você colocar madeira, nem pedra e nem minério que ainda tá pra queimar. É a mesma coisa do cofre lá, tá galera? Peça também, ó. Você não consegue colocar peças. Você só consegue colocar as mesmas coisas que você consegue colocar no cofre, tropa. Tá bom? É uma dica aí pra quem tá querendo comprar. Eu acho que o que aconteceu aqui. Ah, tá. Tem como você pegar ele de volta, galera. Vou colocar na mochila, ó. Aqui, ó. Ele tá na minha mochila, ó. Caraca, que legal, tropa. Vou colocar ele no chão de novo. O que eu vou fazer, galera? Eu vou lá na... Eu vou dar uma liberação automática aqui, ó. Tem como dar essa permissão também. Vou colocar uma escada aqui. Vou dar liberação nascer um local aleatório do mapa e vou colocar uma cama lá, tropa. E aí eu vou mandar esse drone pra lá. Coloca o aleatório, beleza. Vou esperar um pouquinho pra carregar. Beleza, carregou. Aqui, eu vou colocar uma... A gente nasceu perto numa base aqui. Ó, tem alguém morrendo com o drone ali também, ó. Acho que é aquele drone de... É, galera. É aquele drone de bomba ou de tiro, sei lá. Vou colocar aqui. Drone. Pronto. Salvou. Beleza, agora eu vou me matar aqui rapidinho. Acho que eu tô com o tempo de dar liberação. Tô, 35 segundos. Vou me matar aqui. Vou voltar lá agora e vou ativar o drone pra ele vir pra cá, né? Galera, pra quem não sabe, eu ativei a opção Seja Membro do canal, tá, tropa? Mas, ó, foi só ativar o Seja Membro aí. O que que eu vou ter de benefício? Bom, Platinovas, todo comentário que você comentar vai ter um emoji especial pra você, bem. E na hora que eu estiver fazendo live também, você vai ter alguns emojis e gifts especiais pra você mandar no chat, beleza? E mais uma coisa muito melhor, galera. Muito top. Você vai conseguir assistir os vídeos antes de todo mundo, tá bom? E outra coisa muito mais do que especial, né, Platinovas? Que eu vou postar vídeo aí, galera, durante os finais de semana, tá? Do meu... Minhas horas de lazer, tá, galera? Eu vou trazer pra vocês aí as minhas horas de lazer. em vídeos curtos aí, tá, tropa? Exclusivo pra você que é membro do canal, tá bom? Então, se você quer saber como que vai ser o meu final de semana, como que tá sendo o meu final de semana, quiser acompanhar através de vídeos exclusivos aí, é só você ativar o Seja Membro, beleza? Desde já, eu agradeço a cada um de vocês, Platinovas, que tamo junto é nóis, bem. Então é isso, galera. Já coloquei a caixa aqui no chão, só que eu não pensei antes, tropa. Antes eu coloquei... Já ativa... Nossa, ele é muito lento. Caraca, galera. Ó, tem uns caras atirando aqui, hein. Cadê? Cadê? Bom, eles tavam pro lado de cá, hein. Ó, tá atirando... Ah, eles estão pro outro lado aqui, galera. Meu Deus, tô mais perdido que segue em tiroteio. Véi que fala isso, né? Perdido em segue de tiroteio. Não sei qual que é a lógica disso, né? É, eles tão ali mesmo. Bom, tá longe daqui, não vai me dar trabalho, não. Bom, ó. Ó, o Platinho chegando aqui, galera. Tô fazendo de conta que eu tô travado, ó. Eu faço de conta que eu tô bugando. Aqui, chegar perto, ele morre. Ué, Platinho, eu tô aqui! Vou liberar da morroga. Bosta! Nesse peito, Alfa, bem. Ah, isso é bosta. Queria chegar de surpresa, ó, é. Fui surpreendido, coitado. Foi surpreendido aí, Platinho, né? Queria pegar de surpresa e se lascou, né? Ó, o drone tá vindo. Vamos ver se eu consigo matar ele, atirar nele e explodir. Caraca! Ah, mas eu consegui acertar. Olha, galera, parece que quando eu miro nele, ele se mexe, ó. Ó, quer ver? Eu vou mirar, ó lá, ó. Caraca, tropa! Se você mirar nele, ele se abaixa, ó. Se ele se abaixa, eu levo... Ó! Caraca, galera, ele se desvia. Tá, mas eu não preciso nem atirar. Ah, eu só mirar, ele já se mexe, ó. Ó lá, ó. Quer ver, ó? Tem que mirar certinho nele, ó. Ó! Ué! Agora não foi, não. Eu acho que é por causa do... Do terreno, galera. Não é por causa da mira, não. Mas estranho, né? Muita coisa. Bem na hora que eu miro, ele se abaixa ou sobe? Tipo, ele desvia da mira, né, galera? Eita, nós! Achei que tinha caído. Ele foi se jogado no chão, sei lá. Tá, ele já se guarda também, ó. Aí, ó. Trouxe a escada aqui, né, troca? Tinha colocado só a escada, né? Agora eu quero usar esse negócio aqui, troca. Eu quero saber como é que eu uso isso daqui. Isso aqui é um receptor de drone, tá, galera? Pra você colocar o drone e entrar aqui dentro. Pra não ficar no aberto, igual tá aqui, ó. Tem cadeado também, tá, galera? Não é qualquer um que chega aqui e consegue pegar o drone, não, tá? Porém, se a pessoa explodir ele no ar, a pessoa consegue pegar o luz, tá, galera? O luz cai no chão, tá bom? Então toma muito cuidado aí, viu, Platinovski? Eu já sei até como que eu vou usar esse aqui, galera. Eu vou colocar ele... Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Agora ativei, galera, ó. Tá vendo? Agora eu coloquei, no lugar da cama, eu coloquei pro drone vir aqui, ó, nessa caixa. Então eu coloco essa caixa lá no teto da base ou em algum lugar da base. Não sei se dentro da base também vai dar certo. Vamos escolher um lugar aqui pra jogar ele no chão. Pra ver como é que ele vai ficar, se comportar naquela caixa. Aqui não dá pra colocar, ela tá perto da rua, né? Deixa eu chegar mais pra cá. Aqui eu acho que já dá. Beleza, aqui dá. Pronto, coloquei. Deixa eu colocar de novo a coordenada aqui. Vou colocar pra ele lá no receptor de drone. Pronto, vou colocar a escada de novo. Olha lá, ó. Aqui, ó. É porque eu tô meio pertinho, né, troca? Pra entrar no servidor, você vai clicar aqui, ó. Servidor comunitário. Depois, você vai clicar aqui em servidor comunitário novamente. Depois, você vai procurar aqui, ó. Procurar por palavra-chave. E depois, apertar em procurar de novo, tá bom? Aqui, você vai escrever Play Alpha com letra maiúscula. Vai apertar em procurar. Vai aparecer o servidor. Clique em cima. Aqui, você vai colocar a sua senha, tá bom? E confirmar a entrada, beleza? Qual que é a senha? A senha do servidor. Vou colocar junto aqui com vocês, tá bom? 30, 10 e 20. Clique em confirmar. E bom jogo, Tati Novis. Lembrando que você pode colocar qualquer coisa, galera. Que não seja minério pra queimar ainda, tá? Se for minério queimado, você consegue. Bomba, arma, bazuca. É qualquer coisa, galera. Que não seja minério pra queimar ainda, tá? Eita, nóis. Aí, ó. Agora ele ficou dentro da caixa, tropa. Tá vendo? E a caixa tá encadeada, tá, tropa? Então, não é qualquer pessoa que chega aqui e consegue pegar, tá bom? Aí, ó. Fica o drone e também o loot, né? Ali dentro. Aí, você pega o loot ou você pega o drone. Agora, eu quero fazer o teste do seguinte, galera. Eu quero fazer o teste. Conta as balas que vai pra explodir esse drone. Porque se ele tiver voando e a pessoa explodir ele, aí você perde o loot, galera. Porque o loot cai no chão. Tá isso lá na descrição do vídeo, lá. Na descrição do produto, né? Lá do drone, quando você vai comprar aí na loja. Pronto. Tô com 45 tiros. Eita! 15 tiros, explodiu, tropa? Bom, eu tô com munição explosiva aqui. É munição perfurante, né? Dá mais dano. Mas, mesmo assim, tropa, é muito fácil explodir. Opa! Bom, pelo menos a caixa não explode, né, galera? Você pode atirar à vontade, ó. É, tropa. Não sei se é porque aqui nesse servidor tem horário de raid, né? Aí, não sei se como você coloca ela no chão, fica como se fosse algo da base, né, galera? Aí você não consegue explodir, né? E aí, platina infeliz. Bom, tropa. Pelo menos a caixa aqui salvou, tropa. Ah, pergunta, né? Alpha, compensa comprar o drone? Galera, pra mim que jogo solo, compensa. Como eu falei pra vocês, a pessoa pode explodir e cair o loot. Mas o que eu vou fazer? Como eu jogo solo e tenho estratégia boa... Ó, tomou na testa, tomou na testa. Esse cara ali é hack, tropa. É hack, ó. Quer ver? Vou deixar ele me acertar um tiro pra vocês verem, ó. Só na cabeça, quer ver, ó? Ele não tá nem mirando. Ó lá, ó. Deu um tiro na cabeça. Tô com aquela roupa do Avenger, tá, tropa? Na cabeça de novo, ó. E ele tá com aquela sniper mais fraca que tem, tropa. A mais fraquinha, ó lá, ó. Se eu deixar ele me mata, ó. É hack, infelizardo. Eu já percebi na hora. Porque deu o primeiro tiro aqui, eu já saquei. Porque deu o tiro reto em mim e se mexendo ainda por cima, né? Vou ficar aqui perturbando esse loot agora só pra lá ganhar ser besta. Queimando os hacks, né? Ficar o dia inteiro perturbando esse cara agora, tropa. Mas enfim, galera. Compensa usar o drone? Compensa sim, galera. Pra mim compensa. Por quê? Porque eu jogo solo, tropa. E como a pessoa consegue explodir o drone e o loot cai no chão, o que eu vou fazer? Eu vou... Ó, meteu o bazuca. Eu vou andar de carro, galera. Vou encher a mochila de loot. Quando eu estiver fazendo um raid, alguma coisa, eu vou encher a mochila de loot. E também vou encher o drone de loot, galera. O loot mais importante eu vou colocar no drone. Eu vou andar junto com o drone até chegar na base, tropa. Ou seja, se alguém explodir o drone, eu pego o loot. E se ninguém explodir o drone, eu tenho mais loot pra levar pra base ao mesmo tempo, né, tropa? Eu não sei se tem como você controlar ele também. Depois eu vou ver as configurações dele ali. Vou ver todas as opções que eu posso fazer, né, galera. O que eu posso ou não posso fazer com o drone. E aí eu trago mais notícias pra vocês mais pra frente, tá bom, gente? Então, pra gente, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like, pratina.